meu deus olha essa câmera que linda então hoje é domingo é um dia da preguiça então que eu vou fazer hoje eu tenho que ir no banco tirar dinheiro eu tenho que nadar e comprar a durex eu tenho que almoçar e eu tenho que voltar pra cá pra estudar e enquanto eu vou fazer tudo isso eu vou filmar pra vocês testar essa câmera linda nova maravilhosa só linda e é isso aí vamos lá acho que já tem uns 50 vlogs que eu mostro exatamente essa árvore mas tudo bem porque ela é lista geralmente vou por aqui mas ali está mais bonito então vamos por ali aí naquela direção ao metrô e o banco e a dais e tudo e tudo e tudo a gente vai pra lá uma coisa que eu já percebi eu vou morrer de vergonha de gravar logo no meio da rua porque tá todo mundo me olhando ah que legal antes quando eu tava no meu celular eu conseguia disfarçar pedido que eu tava no skype mas agora que eu tô com a câmera na minha cara tá muito na cara que estou gravando um vídeo o que dá mais vergonha entendeu esse aqui é uma casa de suco que tá sempre sempre lotado eu não sei porque pra lá é minha faculdade pra lá é o metrô pra lá é o banco e a dais e pra almoçar eu não sei onde eu vou almoçar não ah esse é o hospital da faculdade eu não consegui pegar dinheiro eu não sei o que eu faço eu tô sem dinheiro nenhum eu tenho tipo 20 mil won que é tipo 20 dólares e aí eu vou ver o que eu vou fazer meu deus do céu e com esses 20 mil eu vou comer porque eu estou com muita fome então não vou comprar mais o durex eu não vou mais no mercado que eu ia já cancelei tudo e todas essas ideias agora é só comer lugar barato aqui ó ninguém de ninguém você sai correndo vou sair correndo deixa eu passar eu queria tanto comprar um negócio desse nossa eu queria muito isso só porque eu não tenho dinheiro maldito menino compra pra mim esse aqui por favor aqui ó geralmente você tem que buscar a sua água e o seu pinte tá você mesmo faz isso aqui ó bora aqui ó aqui ó eu lишь aqui ó ele vai aqui ó ele vai pra você ele vai aqui ó ele vai e ele vai ele vai lá porque só sei que estão me matando e eu estou na calçada agora eu vou na loja de conveniência porque eu preciso comprar meu jantar esse aqui vai ser o meu jantar por que eu escolhi esse? porque ele tem cara de não ser apimentado olha o galerang gente, é um saco gravar vlog sozinha ainda, as pessoas acham que eu sou louca mas eu preciso gravar aliás, consegui tirar dinheiro, não se preocupe não estou mais pobre e até comprei isso aqui já fiz quase tudo que eu deveria ter feito eu falei que a compradora ex não comprei achei que ele ia ter dinheiro o que mais que eu falei que ia fazer, eu nem lembro mais mas enfim, fui, almocei, fui no banco e agora é o que me espera é a subida maldita da minha faculdade cheguei morta ali ó, esse é um caminho que sai aqui da academia essa é a academia e lá atrás tem um super parque quando eu mostrar o campus eu mostro pra vocês porque eu só fui até ali, porque eu fiquei com preguiça de jantar o resto tá na hora do jantar o miojo que a mulher tirou da minha mão não, é isso aí lá fora no corredor tem uma máquina gigante que tem água fria e água quente que sai na hora e aí você põe no miojo e aí você come é isso aí aqui gente, eu já pus água e agora é o truque da vida você pega o hashi você não abre ele, tá? você faz isso aqui e como eu vou fazer isso com uma mão só? assim, ó ó caramba enfim você faz isso aqui, ó ficou, aí e aí ele prende olha que chique que chique, que pobreza, né? e aí você tira o negócio inteiro e para pessoas que não sabem ler coreano tipo eu tem que tomar cuidado tá? com os negocinhos que vem então antes de você já enfiar tudo dentro do miojo você tem que pegar e provar então, isso aqui é vermelho, tá vendo? ou seja, tem cara de pimenta então você tem que tomar cuidado é pimentar ok, isso não vai entrar viu como é bom? ó, eu já aprendi isso errando, tá? porque a gente tem muita pimenta em lugares que não precisava ficar na nossa comida ó, aqui é o pozinho, né? e por favor, não seja pimentar, não maldito é pimentar você não tinha cara de apimentado, seu maldito tá, e aí tem mais um que nem as blogueiras olha só, que nem uma blogueira olha só que é o que? não sei, pera pãozinho, né? não? o que é isso, gente? ae, olha só pronto eu vou pôr isso aqui eu tenho que pôr não vai ficar condenado, né? não vou pôr tudo e eu pus tudo se nada der certo, tem um miojo aí que eu tenho certeza que não é apimentado mas a gente tem que ficar testando, entendeu? porque eu não aguento mais comer ele isso aí eu não tenho muito o que dizer eu tenho que dizer que essa câmera é incrível olha isso, gente essa câmera é demais e eu vou terminar o vídeo andando pra testar ela e então se inscreve no canal que eu faço vídeos sobre a Coreia do Sul por isso que eu comprei essa câmera nova, maravilhosa curte o vídeo, tá bom? e tem muito mais vídeo vindo por aí tem as redes sociais aqui embaixo pra vocês me acompanharem, tá bom? e é isso aí, beijos daqui minha câmera nova, maravilhosa beijos, é isso aí tchau tchau